Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e o canal que precisa. No vídeo de hoje, galera, nós vamos mostrar para vocês um bolo de chocolate fofinho e delicioso, um bolo fácil de se fazer, galera. Então, se vocês quiserem aprender a fazer esse bolo fofinho, assistam o vídeo até o final. Não esqueçam de comentar, se inscrever e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse bolo fofinho. Vamos lá! Muito bem, amigos, então vamos iniciar aqui a preparação do nosso bolo de chocolate fofinho. Aqui estão os ingredientes. Vamos precisar de uma xícara de açúcar, você pode pôr mais de uma xícara se você quiser, uma xícara de chocolate ou achocolatado, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, quatro ovos, vamos precisar também de 200 ml de água e 100 ml de óleo, ok, galera? Então, vamos começar a preparação aqui do nosso bolo fofinho. Vamos pegar primeiro o nosso ovo e colocar ele aqui dentro da nossa batedeira. E aí nós vamos adicionar também outros dois ingredientes para bater junto. Vamos adicionar nossa água, 200 ml de água e também vamos colocar aqui o nosso óleo, nossa 100 ml de óleo. E aí nós vamos bater ela por uns dois, três minutos, até que ela vire uma neve, vai virar uma espuma bem grande, pessoal. Olha só como vai ficar, olha só. Ele triplica o tamanho. Então, quando ele já tiver esse formato, quando ele já tiver esse volume, aí já vai estar perfeito para a gente continuar o passo. Aqui está o segredo, pessoal. Vamos colocar a nossa xícara de açúcar e continuar batendo. Beleza, agora nós podemos colocar o nosso trigo. Eu vou desligar a batedeira para não fazer sujeira. Vou colocar as duas xícaras de trigo e aí é só bater. Depois que você coloca o trigo, ele perde todo esse volume da neve. Tá bom, pessoal? Fica mais consistente. E aí vocês batem. Deixa eu desligar aqui que eu também vou colocar o meu chocolate em pó. Uma xícara de chocolate em pó ou achocolatado. Depende de você. O achocolatado fica mais doce. Então vamos lá. Só bater o nosso chocolate. Esse bolo é fácil, é simples. Fica bem fofinho mesmo, pessoal. Fica que nem uma espuma. Aqui nós vamos colocar o nosso último ingrediente. Vamos colocar uma colher bem cheia de fermento e bater no liquidificador. Aqui em uma forma untada com margarina e trigo, nós vamos jogar aqui a nossa massa do nosso bolo para poder levar ao forno. Tá certo, pessoal? Então, vocês levam ao forno pré-aquecido a 250 graus por 40 minutos. Tá bom? 40 minutos a 250 graus. E aí, vamos dar uma olhada como é que vai ficar o nosso bolo. Dá uma olhada, pessoal. Deixa eu puxar aqui. Olha só como cresceu, pessoal. Fofinho. Aí você coloca um palito aqui e ele tem que sair sequinho. Aí ele já está perfeito. Aqui o André está me ajudando. Então vamos lá, pessoal. Tá quente. Vamos desenformar aqui o nosso bolo. E vocês vão poder dar uma olhada como ele vai ficar grande e super macio, pessoal. Quase não coube na forma. É isso aí. Então, dá uma batidinha para ele não grudar e também não quebrar. Não precisei nem passar a faca porque ele já é fofinho, pessoal. E olha só como ele ficou lindo, fofinho, delicioso. Nosso bolo de chocolate fofinho, galera. Nosso bolo esponja. Olha o tamanhão dele. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva e ativa o sininho. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, então. Tchau. Tchau.